Você dizia que adorava Essa maneira de viver a minha vida E que sonhava viver comigo E dividir tantas loucuras e alegrias E que gostava de ver meus amigos Passando as noites a cantar junto comigo E o meu regresso você esperava Sem se importar se já era madrugada Você sabia como eu gosto da noite Dos meus amigos, violão e da folia E acontece que por todas essas coisas Nós vamos nos separar Você dizia que me entendia E que aceitava tudo aquilo que eu fazia Quando existe compreensão e se confia Não se importava Quando falavam que era ingênua Quando não me acompanhava Não se importava quando diziam Que era inocente Porque nunca me seguia Você sabia como eu gosto da noite Dos meus amigos, violão e da folia E acontece que por todas essas coisas Nós vamos nos separar Você mudou, não, não é a mesma Minhas loucuras não te dão mais alegrias Você se exanga se chega tarde Não me espera Finge que já está dormindo Eu não entendo e me pergunto Será possível que você já não me ama Eu sou o mesmo eu Eu não mudei Eu sou aquele que você queria tanto Você sabia como eu gosto da noite Dos meus amigos, violão e da folia E acontece que por todas essas coisas Nós vamos nos separar Eu tira... Eu tira.. Eu seja tira.. Obrigado.